Eu acho importante o aceno da presidente Dilma no sentido de realização de um plebiscito para novas eleições é algo que é o que a sociedade brasileira deseja, é verdade que a sociedade brasileira não quer o retorno da presidente Dilma mas também é verdade que a sociedade brasileira não quer a continuação do governo Temer qualquer pesquisa de opinião, qualquer pesquisa de opinião indica isso Demorou muito, isso aí era para ter sido feito Quando nós propusemos, lamentavelmente, houve um erro gravíssimo, no meu entender, por parte da presidente e mais grave ainda hoje é a insistência desse erro por parte do PT de não aceitar que a única tese da consertação nacional, a única tese do pacto nacional é a tese da realização de novas eleições